Senhor Presidente, apesar de tudo que está sendo feito aqui, entendemos o direito regimental, mas eu gostaria de pontuar, antes de colocar o voto à minoria, lamentar, Senhor Presidente. É verdade que aqui se negocia até vagas na comissão e eu fiquei perplexo ao ver o que fizeram com a companheira, apesar que ela não está na comissão pelo nosso partido, mas um outro partido cedeu a vaga, que é a companheira do deputado Keiko Otta. Eu lamento que ela, que é vítima dessa situação, tenha sido arrancada dessa comissão. Isso é o fundo absurdo que estão vendo aqui. Eu quero, em nome da minoria, registro o voto, sim, Senhor Presidente.